Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vlog super legal e muito especial hoje começando Que a gente está na região de Nagoya A gente está hospedado na casa de dois amigos nossos Que é o Alexandre, que está de costas fazendo o fino E o Marco também E o Raonita aqui com a sua touquinha Eu estou hospedando você Não, você não, você está sendo hospedado por eles E eles trouxeram a gente hoje Olha só que lugar radical num parque E é um parque que os brinquedos são muito altos Muito altos mesmo Perto que algumas montanhas russas daqui Foram consideradas tipo as mais altas do mundo A maior do mundo, é bem interessante Só que é aquele parque que dá muito medo Assim, de longe eu já acho que eu não vou ter coragem de ir na maioria das coisas Mas o Raoni tem coragem E ele vai contar pra gente como que é tudo Parece bem legal Ele vai sim, ele é muito corajoso Não vai morrer, amor E tem Outlet Aqui também parece um lugar bem legal Poxa, mas é Nagashima aqui? Nagashima E aqui é Nagoya ainda? Não, aqui é Mieken Mieken É a província de Mie E é bem perto do mar, né? Tipo, pra ir assim É, pra ficar ali dentro do mar É? Uma ilha dentro do mar É tipo uma ilhazinha? E meu, é muito bonito o caminho pra cá É muito legal E vamos passear então Gente, olha esse brinquedo que loucura É tipo uma montanha russa que as pessoas vão de barriga pra baixo Tipo, voando E elas vão felizes ainda Engraçada aqui Que dá pra ouvir menos grito assim Nos parques do que nos Estados Unidos É tipo, o pessoal é mais discreto Mas na volta A gente vai entrar aqui no parque da Gama do Raoni Tá super animado pra ir nesse brinquedo É muito louco, né? Até que essa não é tão alta não Mas como é de barriga pra baixo Nossa Deve dar medo demais É igual Eu não sei, gente Depois vocês me falam nos comentários Mas eu acho que parece uma do Sea World Que tem, olha Até essa foto aqui Dá pra entender que os caminhos são meio parecidos Mas eu não fui no Sea World Vocês que foram depois Vocês me contam se parece mesmo Olha, tem essa outra montanha russa Os meninos me explicaram Agora parece que não Tem mais uma mais alta Mas por muito tempo Essa foi a montanha russa mais alta do mundo E ela é muito alta mesmo Tipo, eu achei aquelas que eu tinha ido em Orlando altas Mas nada se compara Essa daqui dá muito medo Mas é bem bonito o parque aqui, olha É bem lindo mesmo Gente, esse parque é muito bonitinho Tá tendo uma declaração de Halloween aqui Ontem teve festa de Halloween aqui Vai ter de novo no dia 31 Mas pera que a gente não vai poder vir Mas é super fofo E tá com uma musiquinha Tem vários brinquedos fofinhos Olha ali que bonitinho Aquele... Não sei se é tipo um bondinho Sei lá Mas é tipo um coelhinho Muito fofo Que fica passando Carregando Aqui é bem lindo assim A decoração É louco né Porque... Eu não sei Eu sempre tenho a impressão Que os parques que não são tipo Universal Disney A decoração não é tão simples Raul tá louco A montanha russa de barriga pra baixo Infelizmente Infelizmente Os brinquedos assim As montanhas russa mais radicais Daquelas galhadoras Estão fechadas Por causa do vento Talvez elas possam reabrir depois Mas por enquanto não dá pra ir Pra mim tudo bem Porque eu não iria mesmo Mas o Raul nem quer ir Então vamos torcer pra abrir depois Eu tô numa fase super medrosa da minha vida Gente, Orlando Eu fui em todos os brinquedos Mas aqui eu já tô vendo Que eu não vou em fase nenhum Que eu tenho medo mesmo Pra vocês saberem mais ou menos A entrada desse parque Custou 4.500 ienes Que dá Deixa eu fazer a conta 70, 140 Não, 150 reais Assim mais ou menos Tá bom? Agora eles foram no brinquedo Que é um tapete voador Olha, eu fiquei com medo de... Não sei Eu não tô me sentindo muito segura hoje Eu não quero passar perrengue Eu quero só curtir o passeio Mas o Raul tá gostando Olha, tá até dando tchauzinho pra vocês no vídeo Porque tem várias quedas Mas eu acho que proporcionalmente Ele deve ser uma Hollywood Power Talvez, sei lá Agora ele tá parando já E aqui tem um space shot Mas é diferente de todos que eu já vi Olha, ele sobe muito rápido Geralmente, pelo menos os que tem no Hopi Hari Sobe mais devagar Esse daqui até que a queda não é tão frenética Mas a subida é bem rápida Mas eu não entendo como é que funciona Não sei se alguém já veio aqui e sabe me explicar Porque quando as pessoas saem do brinquedo Ele fala Certifique-se nas três torres Pra ter a experiência completa Só que as pessoas não vão nas três torres Então, não entendi Olha, aquela ali que é a montanha russa Que era uma das mais altas do mundo Que tá fechada hoje por causa do vento Ela não parece muito grande não Mas ela é muito alta Olha, lá de cima falou que dá pra ver a vista inteira da ilha Deve ter muito medo Olha, aqui o bichinho que eu falei Aquela hora tinha árvores São vários bichinhos Assim, tem tipo um ganso, sei lá Uma cegonha Aqui tem o porquinho, tem o coelhinho É bem bonitinho É bem de boa, né? É um monotrilho Mas eu achei bichinho fofo Gente, Raoni vai no brinquedo Olha, tá ele e o Alexandre Estão lá na linha atrás Estão lá na linha atrás Não dá pra ver aqui Não está nesse daqui da frente, mas... Ai, ele subiu Que horror, gente Salvem o Raoni Façam alguma coisa Sério, me dá um enjoo de ver em mim Parece que vai acontecer algo Fico maluca Ele é muito peragoso, né? Não tenho essa coragem toda E daí eu fui com medo por mim e por ele Olha, gente, pra vocês não falarem que eu não fui nenhum brinquedo Eu fui nesse jet ski, olha Foi muito divertido O Alexandre queria ir aí Daí eu fui com ele e achei que ia ser muito diferente E realmente não é adrenalina pura Mas é legal se você conseguir controlar, assim Se o jet ski fica de frente, ele vai bem rápido Se ele fica de lado, ele vai mais devagarinho, assim Ficou fofinho, divertido Gente, agora eu vou dar montanha russa do ratinho E eu estou com muito medo, muito medo Ai, eu ainda tenho que ir alguns brinquedos, né? E sei lá, o Alexandre me garantiu que não dá tanto medo assim Ele falou que o ratinho é um brinquedo gostoso E que eu não vou me arrepender É bem fritil Então tomara que as crianças aqui do Japão Tenham menos medo do que eu das coisas Ou mais, não mais, mais Gente, eu vi nesse brinquedo muito louco chamado Frisbee Então, a gente saiu da montanha russa do ratinho E a saída era bem ali na frente Daí a gente já estava ali mesmo e a gente foi Só que a gente não tinha visto que o brinquedo girava tanto assim A gente pensou que ele girava mais tranquilamente Não dava tantas voltas Ou seja, a gente estava meio enjoado agora Foi legal, mas, nossa, eu fiquei passando muito mal Eu acho que se o brinquedo durasse, assim, duas voltas a mais Eu acho que eu ia passar mal de verdade lá dentro Não ia ter jeito E uma coisa engraçada que eu percebi tanto nesse brincando quanto do ratinho É que aqui as pessoas não ficam gritando, sabe? Os brinquedos, igual a gente fica nos Estados Unidos ou no Brasil Que a gente toda vez que tem uma delícia o pessoal fica com medo Ou sei lá, fica animado e grita Aqui o pessoal é bem discreto, assim, é um ou outro gritinho que você ouve E a maioria você vê é o pessoal de fora Daí a gente ficou brincando de dar uns gritinhos assim do começo desse Que tá girando o que eu mostrei pra vocês E as japonesas, elas dão uma risadinha, sabe? Elas acham, tipo, engraçado que a gente fica fazendo esse escândalo todo Que morrei de vergonha, mas foi muito legal Gente, olha só como o Raoni e o Max são loucos Olha só onde eles estão E esse negócio vai despencar, simplesmente, despencar completamente Eu nunca teria coragem nesse brinquedo, sério Eles são muito corajosos Ouviu o grito deles Eu acho que eles não gritaram, é possível, né? Olha, esse acaba derrissado É, né? Fica muito grande essa perna pra não ser o Raoni Né? Esse brinquedo dá muito medo É muito rápido, acaba pra você pular se lá cima Vamos ver a cara deles, se tá uma cara de pânico ou uma cara normal Salva uma cara maluca Tá bom? Tá de louco? Tá falando que foi horrível E o Márcio tá morrendo de rir Salva o Márcio, tá morrendo Tá nervoso, velho, tá morrendo ali do lado Gente, as comidas que vendei aqui no parque são super diferentes Olha, o Valencia Adri falou que isso daqui é um steak de Okonomiyaki Deve ser bem gostoso, mas bem louco, dá pra ver num parque de diversão Aí tem yakisoba Tem tipo um negócio que parece uma salsichinha E tem uns hambúrguer assim, mais simples Mas achei bem maneiro Gente, agora eu vou no lugar mais alto que eu já fui em toda a minha vida Sério, é muito alto Eu tô com medo, né? Mas é uma roda gigante Eu acho que não dá pra morrer na roda gigante Então eu vou com os meninos pra ver a vista Acho que vai ser bem bonito Mas que é alto, é alto mesmo Olha Gente, entramos na roda gigante Se eu falar aqui, eu atrapalho o vídeo Ele tá falando isso só porque eu falei que ele podia ficar falando Nossa, olha, olha Não vai atrapalhar não, né? Palhaços Vamos conversar normal Eu tô muito nervosa Eu tô muito nervosa, gente Eu nunca fui numa roda gigante, eu tenho muito medo de altura Eu acho que ele tá soltando os parafusos Que horror, nem brinca Já pensou? Nem brinca, gente, eu tenho muito medo Eu tenho muito medo de altura, muito medo mesmo Mas eu pensei que eu já tô aqui, né? E eu nunca ouvi falar de uma roda gigante que caiu em movimento Então eu achei que... Então eu achei que valia a pena eu vir Até porque a vista é legal, olha A gente não sumiu muito ainda, mas já dá pra ver bem a montanha russa E o negócio é radical aqui, gente Bem bonita a vista Eu não sei se vocês vão ver a vista lá de cima não, viu? Eu não vou mentir, que eu acho que eu não vou nem conseguir olhar Então eu não vou conseguir mostrar pra vocês A gente mostra Raoni mostra, porque... Né? Eu tenho medo de altura, essa coisa de ficar pensando que eu estou numa gôndola Que está presa por um ferrinho Não faz isso, Alexandre Que eu fico com muito medo Acho que eu vou desmaiar, gente, na roda gigante Alguém já fez isso antes? Eu estou até com mais olheira Eu fui no banheiro agora e vi que estou com olheiras do medo do ratinho Do medo daquele negócio do disco que ficava girando Do medo da roda gigante Passa mal O que? Gente, ele é muito grande Essa daqui é a maior de madeira? O que que é? Maior de madeira Ela é tão bonita, né? Iluminada Parece que ela fica dourada assim no vídeo É bem legal Ela é muito legal Gente, vocês estão vendo, olha Um pilar que não dá pra ver nada Jura? Aqui tá vendo? Aqui tá vendo? Aqui tá vendo? Aqui eu não tô vendo, gente Vai, fala É que eu estou com muito medo e eu achei que eu fosse desmaiar Porque a minha pressão baixou assim de medo Daí eu não estou vendo a vista Mas eu estou gravando esse vídeo pra vocês Depois eu passo vendo a hora de editar como era legal Esse Chico Xavier Olha lá embaixo Também o Chico Xavier Pera aí Essa é a montanha-russa de madeira Que começa desse lado Vocês dois já foram, Márcio e Alexandre? A gente vai, é de boa É de boa É super bonito É Nossa, isso, não Sério, ela não acaba nunca, olha isso Toda de madeira Isso Você imagina, sabe que tem que ter um fim Uma apodreça essa madeira? Então Isso aqui ficou pechado Tem que ter muito tratamento, né? Na madeira É Não é possível Daí lá do outro lado tem A outra montanha-russa tão grande Que não abriu hoje Isso que vocês devem estar ouvindo é o vento Que é assassino aqui O que me deixou com muito medo Eloise está com um pouquinho de medo só A gente está no topo da montanha É muito alto aqui Nossa A gente está no topo? E olha como trem Ele é o Giant Frisbee É, né É Não, a gente já passou do topo A gente já está descendo É super sem graça Mentira que a gente está descendo Não, é sério que a gente já está descendo Tem certeza? Tenho certeza Se você olhar pra frente, você só vai ver o mar Eu vou abrir o olho rapidinho É desesperador Olha É desesperador É desesperador Olha em volta, olha lá embaixo Não, em volta eu não vou olhar Não Imagina você vai ter um tsunami agora Todo esse martinho lindo nesse momento E você só está no alto da montanha Deve ser muito louco, né? Porque daí você não tem nada pra fazer Se você está aqui, está vindo um tsunami E você vê um marcando Não, mas eu acho que o tsunami não ativeceu Eu tô indo pela montanha Aí você vai ter que descer Você vai ter que descer escalando Você vai ter que descer escalando Na montanha russa Mas você não acha que se tivesse um tsunami Isso daqui não cairia, não cairia? Não, esse não Você acha que você sobreviveria? Eu acredito que sim Sobrevive aqui Então é melhor lugar pra ficar? É melhor lugar pra ficar No alto de uma montanha Se tiver no alto É, é verdade A gente veio em baixo e comeu Vai parecer um peixe beta Num aquário redondo Ainda afogado É verdade E agora que está descendo Eu estou sobrevivendo Uff Gente, acabamos de sair do parque Foi muito legal Amei esse parque Mesmo não indo nos brincar Mas sadicas eu adorei o passeio Porque o parque é lindo E foi muito divertido O Rock se divertiu muito Os meninos também Foi ótimo E agora a gente está no Outlet Outlet aqui do Japão A gente é no Mal de Mal da Frank Frank Esse Outlet Ele é anexo Assim ao Pipe de Diversões Então a gente vai passear aqui E ver se tem coisas legais Pra gente comprar Gente, estou comendo um delicioso Bread day imenso Pra matar a fominha do jantar É de Maple O Raoni também pediu E olha só como o Raoni Fica com a cara cheia de açúcar Uma verdadeira princesa Ah não A gente estava morrendo de fome Está todo mundo com fome O Alexandre falou que ele ia desmaiar Mas ele não desmaiou Ele está vivo Está quase Está quase Daí está bem gostoso A gente vai comer E daí a gente vai andar mais um pouquinho Voltei gente A gente saiu do Outlet A gente passeou um pouquinho Mas eu estava meio que fechando Acho que tinha mais ou menos uma hora de passeio Quando a gente chegou lá Daí a gente foi em casa Os meninos passearem com o cachorro O cachorro deles é a coisa mais linda Mais linda É um cachorro que me fez pensar em ter um cachorro Sabe? Depois eu mostro ele pra vocês quando a gente voltar E agora a gente veio jantar A gente veio comer Um lemme que eles gostam bastante É bem bonito Olha só É de porco? É de porco É de porco E é bem bonito Olha, parece bem gostoso E daí eu estou experimentando também Esse arrozinho que se chama Charran E eu achei muito gostoso, gente É uma delícia Eu não sei se no sexto ano de sucessinho do Brasil tem não Porque eu nunca tinha visto Não Mas eu achei bem gostoso Daí a gente pediu gyoza também E hoje está bem frio aqui Daí olha só Uma mesa bem quentinha Parece uma delícia, né? Chegamos do jantar Estou falando baixinho Que já é hora de dormir Raul já está no futonzinho dele ali Fingindo que está dormindo Mas ele ainda está acordado Então ele vai dormir agora E aqui na frente Olha só que está dormindo, gente O cachorro mais fofo do mundo Que eu falei pra vocês Olha como ele é fofinho e macio Bom, e esse foi o nosso dia no parque Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei Não vejo a hora de vir aqui De novo pra região de Nagoya É muito legal Tem muita coisa pra fazer agora Eu entendi porque tem tanto brasileiro Que mora aqui Eu também adoraria Espero que vocês tenham gostado Beijos e até a próxima Tchau Tchau